Coisas que a gente só ganha no dia de Amazálias, gente. Maria da Idar, Senhoras e Senhores! Música Deixa eu decidir se acertar, de esperar e considerar. Deixa eu não assistir, que eu vou lá de patrão, de olhar. E quanto eu posso, você se ameaça, de um motivo para o mundo agraçar. E ainda cedo, que eu digo, você se amou demais, deixa o verão mais tarde. Deixa, deixa o verão, deixa o verão mais tarde. Deixa, deixa o verão, deixa o verão mais tarde. Música 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 Música